Só de estar em Tua companhia Meu coração já começou a durar Passei a ver aquilo que não via Tua presença vai me transformar Só de estar em Tua companhia Meu coração já começou a durar Passei a ver aquilo que não via Tua presença vai me transformar Passei a ver aquilo que não via Tua presença vai me transformar Só de estar em Tua companhia Só de estar em Tua companhia Meu coração já começou a durar Passei a ver aquilo que não via Tua presença vai me transformar Passei a ver aquilo que não via Tua presença vai me transformar Tua presença vai me transformar Passei a ver aquilo que não via Tua presença vai me transformar Só de estar em Tua companhia Só de estar em Tua companhia Tua presença vai me transformar Amém 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 Amém